Olha, cerca de 14 toneladas de equipamentos de proteção individual, álcool em gel e medicamentos chegaram nessa terça-feira à base aérea de São Paulo. Os produtos adquiridos pelo Ministério da Saúde vão ser transportados hoje pela aeronave C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira para três capitais do país, Recife, São Luís e Belém. O material vai ser utilizado por profissionais de saúde em atendimentos dos pacientes infectados pelo novo coronavírus.